A mitologia egípcia e o quadro egípcio está pintado dessa forma. No princípio emergiu das águas uma ilha e nela havia um ovo, do qual saiu Ra. Iluminando todas as coisas, todos os outros deuses seriam filhos de Ra, Nut, Shu e Gebi. A deusa Nut se casou com Gebi em segredo. Depois de algum tempo, Ra descobriu o que tinha acontecido e ficou furioso com Nut. Como castigo tornou Nut estéreo. Com isso, Nut usou sua criatividade desafiando Thoth em um jogo de dados. Com a sua vitória, conseguiu que Thoth acrescentasse 5 novos dias ao calendário de 360 dias. Com os novos dias, que não eram vigiados por Ra, teve seus filhos Osíris, Ísis, Sete e Néftes. E aí na narrativa egípcia, suas características peculiares e os problemas sociais que lhe eram próprios. Isso refletido na deidade e a questão dessa narrativa, a questão dessa peculiaridade, dessa narrativa egípcia, apresenta para nós também a mesma problemática das demais. A questão das ferramentas de linguagem, cada uma com a sua própria ferramenta, faz a sua descrição, com as suas características e tem a verdade universal que impulsiona a produção desse mito. A produção dos demais mitos, como a produção também desse mito, a mitologia egípcia acerca dos deuses e da criação de todas as coisas. Então os deuses que são os atores em todo o processo criador e a narrativa acerca da origem desses próprios deuses. Então a narrativa da origem dos deuses conforme é descrito na mitologia egípcia. Finalizando a mitologia grega, temos primeiro só havia o caos, o universo. Depois do caos surgem Géia ou Gaia, a terra, a grande mãe de peitos largos. Depois o brumoso Tártaro, submundo, que fica debaixo da terra. E Eros, de onde vem a palavra erótico, o amor capaz de inspirar a criação. De caos também nasceram Erebo, as trevas ou a treva suprema, o que fica debaixo da terra. Enix, a noite. Da noite nasceram Emera, o dia, e Éter, o ar, o ar puro ou o ar superior onde vivem os deuses. A terra deu à luz primeiro o seu consorte, Urano ou Coelos, céu estrelado para cobri-la. Também deu à luz Oreas, as montanhas e as ninfas que nelas habitam. E ponto, o mar não colhido. Inclusive, ponto era a designação de um local geográfico na antiguidade, o que hoje é a Turquia e, se não me engano, o mar negro. Então temos aí o que era, na mitologia, a descrição do ponto, o mar não colhido. Ou seja, o mar que estava além das fronteiras do conhecimento dos povos gregos dessa época, terras estranhas. E na mitologia, os mesmos recursos, a questão panteísta, a questão politeísta, a questão da projeção das características da sociedade na sua narrativa e o impulso primordial compartilhado por todos os homens, que este sim é o nosso objetivo, este sim é o nosso interesse. Isto está no coração de todos os homens e está, inclusive, no coração dos ateus. O que os ateus, a cada dia, fazem, elaboram, constroem, trabalham por isso, brigam por isso, discutem por isso nas redes sociais, nas palestras, nos grandes eventos, nos livros didáticos. O que eles fazem é, a cada dia, negar esta mesma verdade que está dentro do seu coração, que está dentro do coração de todos esses homens que construíram cada um a partir da sua possibilidade, da sua visão de mundo, das suas perspectivas, das suas problemáticas sociais, construíram o seu testemunho, mas impulsionados pela mesma verdade. Eles preferiram externar usando seus recursos e colocar nos seus termos, externar isso para os demais povos, e fazer disso um culto e uma cultura, uma cultura com a qual construíram e deram um segmento, continuidade à sua sociedade. Agora, uns preferem viver em negação, negá-la e tentar contradizê-la, contradizê-la primeiro dentro do seu coração e depois contradizê-la contra todos aqueles que preferem afirmá-la e preferem vivenciá-la, a verdade universal do ser criador. Então, as oito narrativas de mitos acima foram extraídas do site www.historiadigital.org.br Então, esse site dispõe aí desses conteúdos e outros. Temos aí, vejamos o que a Bíblia diz a respeito. Vejamos agora o que a Bíblia diz a respeito. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, temos E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher são a imagem de Deus, porque são seres criados por Deus, nos quais Deus colocou o Espírito. O Espírito do homem lhe fornece a inteligência. A inteligência lhe faz diferente dos animais. Os animais não são a imagem de Deus, o homem e a mulher são, por serem seres ao mesmo tempo carnais, possuidores de alma vivente, mas também de espírito pensante, são ambos a imagem de Deus. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificar e multiplicar e os encher a terra, sujeitai-a, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente e servosá para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o sexto dia. Narrativa bíblica, revelação bíblica, tradição judaico-cristã, entregue a nós, a partir da revelação de Deus para Moisés, e depois transferida, transmitida através de Cristo, ratificada, quando Cristo coloca como uma verdade definitiva, que não cairá um jota ou um tio, sem que se cumpra toda esta verdade. Então é entregue a nós como uma verdade revelada. Então temos aí os testemunhos mitológicos, fornecidos pelos povos, mesmo com as suas características peculiares, uma necessidade universal, colocada no coração de todos os homens, e a revelação entregue a partir do Espírito Santo, a partir do Espírito Santo de Deus, usando a instrumentalidade de Moisés. Então o que Moisés está fazendo aqui não é dar as características, o seu parecer, qual é o ponto de vista judeu da criação. Os judeus têm seus mitos, têm sua mitologia. Tem toda uma literatura chamada Hagadah, que é a mitologia judaica, que são conteúdos pedagógicos para ensinamento. Então tem uma ala mitológica dentro do judaísmo. Mas tem uma ala que é de domínio universal, que foi dada aos judeus pela instrumentalidade de Moisés. Moisés foi uma caneta nas mãos de Deus, na qual Deus escreveu a sua revelação. O Espírito Santo de Deus trouxe-nos esta revelação. Esta revelação não é do povo judeu. Esta revelação veio por meio dos judeus. Mas esta revelação é de todos nós. Então todos os povos, cada um ao seu modo, externou esta verdade. E aqui temos a revelação desta verdade. Temos o plano da revelação divina acerca da criação de um homem. Um homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus. Está ok? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo declara esta verdade em Romanos 1,20. O que Paulo está falando aqui? Aqui nós estamos expandindo o argumento. Temos o argumento da revelação divina das escrituras, que é a inspiração do Espírito Santo sobre a vida de Moisés para trazer a revelação definitiva. Não é a expressão particular de cada povo. Não é a expressão particular do povo judeu, que quer nos fazer crer os cientistas modernos, baseados no pressuposto anti-sobrenaturalista, baseados no pressuposto anti-Deus, que o problema deles é esse. O problema deles é ser anti-Deus. Está certo? É ser anti-revelação. E a partir desse pressuposto, elabora toda a sua ciência vinculada a esta premissa. A premissa já foi defendida. Somos anti-Deus, somos anti-revelação, somos anti-sobrenatural. Está certo? A forma do ateísmo se rebelar contra tudo isso. Então, esta verdade universal, construída por todos os povos, ela é reavaliada e é a tentativa de refutação através dessa ciência ateia. Então, o que acontece? A premissa já foi estabelecida. Então, tudo vai ser negado a partir dessa premissa. Agora, o que temos aqui, inclusive o que ela tenta fazer com relação a essa narrativa que trouxemos, é particularizar essa narrativa como se ela fosse patrimônio de um povo. O que temos a partir da própria leitura dela, as suas características não são as características necessariamente judaicas, ou as características israelitas, a partir da fundação do reino de Israel, com a entrada em Canaã, ou as características hebreias, conforme podemos ver, da origem, desde Abraão, o hebreu, o estrangeiro, porque a palavra hebreu é aquele que está além do rio. Então, falando acerca de um ambiente arcaico, um ambiente antigo, podemos falar em hebreu. Então, diríamos, é uma tradição hebreia, é uma tradição particular do povo judeu. Isso, esse tipo de análise, esse tipo de visão acerca dessa narrativa, é esse tipo de visão penumbrista, que é alimentada por esse pressuposto anti-sobrenaturalista, esse pressuposto anti-Deus, anti-revelação. Ele quer pegar essa narrativa que é um patrimônio universal e atribuí-la à questão da cultura de um povo, como se fosse o patrimônio deste povo. E ela não traz essas características de ser patrimônio individual deste povo. Ela traz, inclusive, algumas pinceladas daquilo que estava presente em outras narrativas. Veja que na narrativa do povo Tupi-Guarani, temos aí essa pequena pincelada que havia lá na sua descrição mitológica acerca do homem ter sido criado do barro. Temos aí na questão da mitologia peça, também alguma pincelada dessa característica. Aí temos na outra narrativa, na outra lenda babilônica, alguma pincelada também. Então, o que acontece? Dentre as mitologias, ficou um pouco desse conteúdo, que é, na verdade, um conteúdo universal. Uma revelação universal, que foi entregue aos homens desde eras passadas. E que está no coração, foi transmitido de geração para geração. E que foi sendo modificado e adaptado às características pessoais daquele povo, daquela sociedade, e da forma que assumiu. Mas que tem algo daquela verdade primitiva. E que, na verdade, quando é transmitida aqui na instrumentalidade de Moisés, é transmitida como uma verdade revelada e universal. A verdade definitiva. Tá certo? A verdade que é patrimônio de toda a humanidade. Não é patrimônio particular do povo judeu. Do povo israelita, do povo hebreu. É propriedade universal revelada através deles. E aí temos essa questão da revelação das escrituras. E temos, numa expansão, aquilo que Paulo está fazendo aqui, aquilo que se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, expande a argumentação para uma observação sobre toda a natureza. A questão da revelação pela escritura, e a questão da natureza como um livro aberto, testemunha, testificando acerca da criação de Deus. E aí encerramos com a observação desta imagem, que mostra para nós um pouco do que é as galáxias, o universo. É uma imagem fornecida pela NASA que nos mostra um pouco do que são as galáxias e o universo. Então temos aí a observação disso. É, na verdade, a leitura no livro da natureza acerca do poder e da ação criadora dessa inteligência, deste ser, deste que está acima de todas as coisas, que é o Todo-Poderoso, e a qual genericamente chamamos Deus. Tá certo? A palavra Deus, que é uma palavra genérica. Que é uma palavra que não define especificamente a sua natureza. Que podemos, ao longo da revelação da Sagrada Escritura, observar, conforme nos é descrito, a manifestação, por exemplo, de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito. A Santíssima Trindade. Ok? Três pessoas em uma mesma essência. Não três deuses, três pessoas, mas uma mesma essência, um só Deus. Então com isso temos a palavra Deus se referindo a este ser, a essa inteligência. A inteligência geradora, criadora, condutora de todo o processo de criação. Que foi testificada dentro das diferentes culturas e de diferentes modos, a partir dos recursos que dispunham. Tá certo? Mas que nas suas descrições externas trazem para nós esta marca, trazem para nós esta verdade de que todos tiveram a mesma necessidade. A necessidade de falar, a necessidade de externar, de transmitir para as culturas futuras, para as gerações futuras. Tá certo? Esta mesma verdade, esta mesma certeza presente em todos os corações acerca da criação de todas as coisas por um Deus Todo-Poderoso. Então esse Deus Todo-Poderoso, tá certo? Que deixou a sua marca em todos os homens, sendo o homem imagem e semelhança do Criador, fez com que estes mesmos homens, de algum modo, externassem esta verdade a partir dos recursos que dispunham. Por isso, demos aí uma olhada em cada descrição de mitologia, buscando em todas elas este mesmo objetivo. observar como estes povos tinham necessidade de externar esta verdade, como o fizeram, tá certo? A partir dos seus recursos, e como a revelação divina nos foi entregue nas Sagradas Escrituras. Então temos aí o livro aberto chamado Natureza. Tá certo? E aí futuramente vamos dar continuidade a nossas aulas com as características. Deus se manifesta ainda através da natureza, através do mundo espiritual e através de sua palavra. E não crer em qualquer destas realidades é sintoma de uma fé deficiente. Então esta é a verdade a qual chegamos na observação da criação e na verdade universal do Deus Criador. Tchau. 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 Tchau.